Dando sequência às entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje a nossa conversa é com Carlos Fontes, a quem, desde já, eu quero dar as boas-vindas. Carlos Fontes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado pela sua presença. Anderson Juncker, eu que agradeço pelo convite, quero também já parabenizar toda a equipe da Rádio Brasil, da TV SB Notícias, realmente você levando aos conhecimentos dos barbarenses, quem são os vereadores eleitos e os reeleitos, e cada um colocando as suas ideias. Isso é muito importante de estarmos aqui num canal de comunicação tão importante como que é aqui da Rádio Brasil, levando as informações exatas para a população. Fico muito contente, eu quero também, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta eleição. foi uma eleição atípica, uma eleição totalmente, de todos que eu participei, pelo fato da pandemia, que você ficou meio travado, você fica aí numa situação que as pessoas querem te receber em casa, mas ao mesmo tempo têm o medo da questão da contaminação do coronavírus. Então foi uma coisa meio complicada. Para a gente que já está numa idade, é diferente dos jovens que têm o domínio, o acesso das redes, do Facebook, das redes sociais. Então até você se adaptar também com essa situação, leva um pouco tempo. Mas graças a Deus nós conseguimos atingir quase 800 votos. Estamos assumindo o sexto mandato a partir de janeiro agora e continuar tocando nosso trabalho. Quero agradecer toda a equipe que trabalhou com a gente, minha família, Deus no meu lugar. E graças a Deus e a população que mais uma vez confia no Carlos Fontes. Carlos Fontes, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta baseada numa informação que você traz. que você está no sexto mandato, isso equivale, se eu não estiver errado, a praticamente 24 anos dentro da Câmara Municipal. Eu gostaria de saber se dentro dessa necessidade da sociedade que fala por mudança, se apresentar como alguém que está 24 anos dentro de um contexto de vereança, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia isso, se o senhor acha isso saudável, não somente para a população, como também para você que está lá na Câmara Municipal. Bom, eu só reduzo na questão de confiança. Então, por a gente estar já há bastante tempo na Câmara Municipal, é porque a gente tem plantado uma semente, graças a Deus, uma semente boa, que produz bons frutos, que é o trabalho, e a população acaba realmente reconhecendo isso. Com relação à renovação, eu percebo na população assim, renovação, se você colocar 100% novos lá, até se pegar o jeito da Câmara, já acabou o mandato. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, tanto uma renovação, como as pessoas experientes, para realmente conduzir o processo dentro da Câmara Municipal. Que é a questão da lei orgânica do município, regimento interno, como funciona a parte funcional da Câmara Municipal. Então, eu acho que tem que sempre ter o equilíbrio, o equilíbrio, mesma coisa que você, hoje, você entrar numa empresa, que tem a pessoa que trabalha há 20 anos naquela empresa, e você está entrando agora. Quer dizer, você tem que ter alguém lá sempre para te ensinar alguma coisa, explicar, para orientar uma situação. Então, eu vejo assim, quando existe a questão de você se manter lá no cargo, como vereador, ou seja, deputado ou senador, e que você está produzindo, esse é automático a população reconhecer. Agora, quando você está lá e não produz nada, com relação a essa questão da renovação, ela vem mesmo e vem violentamente, como aconteceu em várias câmaras, que teve câmara aí que renovou acho que mais de 80% dos vereadores. Então, eu sempre penso assim na questão da renovação, mas sempre com equilíbrio. Agora, pensando do ponto de vista de carreira política, se eu perguntasse para você o que você pensa para a sua, o que você tem a me dizer? Assim, a gente não vê como carreira política, a gente só vê o fruto do trabalho que você faz. Essa é a grande verdade. Porque quando você vai chegando próximo à eleição, a própria população que conhece o seu trabalho já vem perguntando. Viu, mas você vai continuar? Você vai novamente ser candidato? Quer dizer, as pessoas nos procuram e realmente pedem uma posição para a gente. Entendeu? Então, quer dizer, eu não vejo isso como carreira, porque a gente tem outro trabalho que a gente faz, como radialista, como empreendedor também. Então, assim, mas esse trabalho é que a gente... Só que eu dedico praticamente 100% do trabalho meu como vereador. Então, a gente atende tanto na Câmara Municipal da População, a gente atende no Jardim de Vista Alegre, na Rua da Bondade, na 363. A gente atende na Rua Goiânia 452, no piso 1, onde a gente tem uma empresa também de comunicação. Então, a gente está sempre interagindo com a população, buscando realmente aquilo que a população precisa, e a gente tenta, então, resolver. Lógico, não depende de tudo. Praticamente, o vereador, ele seria mais um intercessor da população nas coisas que ela procura a gente, porque quem executa mesmo é o executivo. Carlos Fontes, você traz no seu discurso anterior essa questão da experiência. Nesse aspecto, me parece que você já, de alguma forma, está colocando o seu nome à disposição para a presidência da Câmara. Eu estou errado nesse aspecto ou faz sentido a minha pergunta? Não, assim, eu nem tenho pensado nessa questão da presidência da Câmara, até porque nós estamos aí na fase, porque para muitas pessoas a eleição passou, mas para nós que participamos da campanha ainda não passou. Existe a prestação de contas, existem várias situações até você finalizar uma eleição que é no dia da posse. Ainda não pensei nessa questão. Eu acho que a questão da presidência da Câmara, realmente eu vejo que tem que ter ali numa condução pessoas que entendam como funciona a parte da Câmara Municipal, que possam realmente fazer um trabalho independente, porque a Câmara tem que ter voz, a população tem que ter voz para participar também das sessões camarárias. e o vereador tem que ser valorizado no seu trabalho. Ele tem que ter a valorização e também conduções para ele executar um bom trabalho em prol da população. É isso que eu penso. Então eu acho que a presidência da Câmara ainda não pensei nisso, apesar que já está aí já praticamente, já somos já há um mês para assumir o novo mandato. Acredito que no mês de dezembro agora já começam as conversas se aquecerem nos bastidores da Câmara Municipal, já pensando na questão da nova mesa diretora. Agora me diga uma coisa. Quando você teve acesso aos 19 nomes, o seu mais 18, qual foi a sua avaliação quando você viu a composição desses nomes? O que você pensou? O que você pode compartilhar dessa reflexão com a gente? Eu acho que os nomes que eu vi, que foram eleitos e reeleitos, principalmente os reeleitos eu já conheço. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Foram reeleitos porque realmente plantaram uma semente boa e a população reconheceu e foi colhido os frutos ali, uma reeleição. Os novos eu vejo, conheço já os novos que estão chegando. Eu vejo que são pessoas que têm garra, que querem fazer o melhor para o Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que vai ser uma Câmara bastante bacana, uma Câmara bastante ligada com a população. Vai ser uma Câmara que vai interagir muito com a população. Acredito nisso daí. Então eu vejo assim, são nomes que estão chegando agora excelentes. São pessoas que, do meu ponto de vista, são pessoas tudo bem, pessoas de família, pessoas realmente que a gente sabe que vai fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Olha, você traz uma ideia aqui que eu gostaria que se aprofundasse. Você diz que esta Câmara, no seu ponto de vista, terá uma proximidade com uma população. Se eu te perguntasse, no seu ponto de vista, depois dessa avaliação desses novos nomes, quais as principais diferenças dessa Câmara que vai começar agora, a partir do 1º de janeiro, com essa que está agora, que está encerrando no dia 31 de dezembro? Olha, cada situação, João, que é uma situação diferente da outra, né? Sim. Ou seja, é que nem eu falei para você, está entrando vereadores novos, cabeças novas também, é o que vai entrar a questão do equilíbrio, né? Sim. Porque a gente não sabe de tudo, a gente todo dia aprende alguma coisa, né? Então, são ideias novas que vão chegar na Câmara Municipal, que vai juntar a novidade com a experiência, né? Eu acho que tudo aquilo que for bom para a coletividade, né? Que for atender o anseio da população, é importante, ideias novas, né? E somando com a experiência e interagindo com a população. Então, eu vejo assim, cada Câmara tem um jeito de trabalhar, vai entrar pessoas na Câmara que tem um outro foco, tem outra visão, enfim, é porque é uma coisa muito individual, né? O vereador, você imagine um exemplo, um shopping que tem 19 lojas, né? Sim. E você volta naquela loja que você é muito bem atendido, não é verdade? Vamos supor, tem gente que você vai... Tem loja que você entra para comprar um produto, né? Que a pessoa, mesmo sabendo que você não vai comprar, mas te dá uma atenção extraordinária, ela tira tudo da banca, põe lá para você ver, né? E ainda agradece a sua participação lá dentro da loja. E tem aqueles que você tem que ficar esperando o vendedor vir, né? Você tem que ficar lá chamando, correr atrás... Então, quer dizer, é uma situação diferente uma coisa da outra, sabe? É um trabalho muito individual, né? Eu vejo, por exemplo, que tem viradores lá, que atendem o povo na Câmara, que faz um trabalho muito bacana, muito saudável, né? Só atende lá, mas ele faz um trabalho bom de lá. Eu já vejo de uma outra forma, eu levo também meu gabinete no bairro, como eu já disse aqui, no Vista Alegre, agora também na Cidade Nova. Então, cada um tem um jeito diferente, mas eu acredito que a Câmara que vai entrar agora, por ter muita gente jovem lá, nova, pessoas novas, realmente a gente vai ter uma visão totalmente diferente. Porque estão chegando com garra, né? Estão chegando também aí, são pessoas que já participaram de outras eleições, pessoas que conhecem um pouco, estão sempre frequentando a Câmara Municipal, conhecem um pouco ali dentro, nos bastidores como funciona. Então, a diferença de uma Câmara para a outra depende muito de como vai ser a ação política de cada um. Mas acredito que vai ser uma Câmara muito bacana. Carlos Fontes, agora me diga uma coisa. O resultado da votação para o Poder Executivo, você sabe que Santa Bárbara ficou muito próximo entre os principais candidatos a prefeito. Nesse aspecto, você acha como esses números irão influenciar no trabalho dos vereadores, visto também, claro, o reflexo do número de vereadores eleitos por cada uma dessas coligações? Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu acho que vai ter que ter o diálogo, independente... Porque a eleição já passou. Sim. Já foi eleição, já foi debate político, de campanha. Eu acho que você tem que respeitar a sigla que você foi eleito, porque ninguém se elege sozinho. Você depende de uma coletividade de candidatos a vereadores para formar o consciente eleitoral. Você não consegue se eleger sozinho. E agora a nova regra também, que está posta aí na nova lei eleitoral. Agora, quando você chega lá, você tem que olhar o quê? A população. Independente se é do partido A. De repente, vem um projeto do partido A, que não é o seu partido, não é o grupo que você pertence, mas é um projeto bom, é um projeto que vai trazer benefício para a população. Então, independente de que dá um partido o projeto, independente de que grupo político é importante, é você votar o projeto que vai ser bom para a população. Eu acredito que vai ter seus diálogos lá na Câmara e vai ter consenso de aprovar coisas boas para a cidade. Vamos falar de coisas boas, então, para a cidade. A tônica da campanha eleitoral, ela, no meu ponto de vista, ela caminhou entre saúde e geração de emprego e renda. Sim. Quais serão as suas contribuições efetivas para essas duas áreas, Carlos Fontes? Bom, efetivamente, nós já estamos já mantendo contato com o deputado federal Júnior Bozella, que ele é deputado federal por São Paulo e é o presidente estadual do PSL. Nós já estamos pletendo ali verbas para a saúde da nossa cidade. Nós tivemos uma conversa recentemente, não tão distante, mas com o senador Major Olímpico, que também é do PSL. Foi quando ele foi relator da lei e destinou as verbas para Santa Casas do Brasil. E nós conversamos com ele, falando, senador, não esqueça de Santa Bárbara do Oeste. Nós precisamos, realmente, de uma atenção especial por parte do Senado, principalmente com relação a esse projeto. E foi quando foi destinado aqui para Santa Bárbara do Oeste, no hospital, na Santa Casa, quase um milhão de reais. O deputado Júnior Bozella liberou para a gente recentemente 100 mil reais para a Casa da Criança, que veio atender ali a necessidade. Inclusive, eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Casa da Criança, o Gil, que vão comprar, me parece, duas vans que vão ajudar ali para as crianças poderem se deslocar e fazer os passeios que precisam. Bom, o foco é a saúde. Eu acho que nós temos que buscar meios para ajudar as empresas que já estão aqui na cidade há muitos anos, carregando as cidades no desenvolvimento econômico, as empresas que estão aqui há décadas oferecendo emprego para a população. E também buscar meios e atrativos para novas empresas aqui para Santa Bárbara. Nós temos aqui um polo industrial muito bom na cidade, e nós temos aqui a logística interessante. Nós estamos aqui do lado da SP304, que liga a rodovia Bandeirantes com a Anhanguera, que dá um acesso importante para as empresas que precisam ficar próximas de São Paulo. Eu acho que nós temos que buscar esse meio, de qualquer forma, procurar um especialista nesse sentido e buscar junto à Prefeitura uma situação de dar condições para essas empresas, como disse, ajudar o que já estão para crescer cada vez mais e trair novas empresas para a cidade. Nós temos a melhor área de toda a região, uma cidade acolhedora, uma cidade que realmente está em desenvolvimento, mas além de novos empreendimentos que estão surgindo, novos luteamentos e apartamentos, nós temos que ter emprego. Emprego para que a população possa, então, ter condições de sobreviver. E nós sabemos que depois de uma pandemia, a coisa vai ser muito complicada. A pandemia, muitos empresários faliram, muitos comerciantes fecharam os seus estabelecimentos. Agora, pós-pandemia, que vai ter que buscar condições importantes para o fortalecimento e também alavancar novamente a economia da nossa cidade. Carlos Fontes, suas primeiras ações agora, nesse seu novo mandato a partir do dia 1º de janeiro, o que você traz de novo, de ideias novas, de configurações novas do ponto de vista do vereador? Carlos Fontes, o que a gente pode esperar daquilo que você, inclusive, até já realizou? Bom, João, a gente vai investir realmente nossa energia, nosso trabalho em favor da saúde, da nossa cidade, a questão de novos empregos, juntamente buscando o apoio da prefeitura, porque o virador sozinho não consegue fazer nada. Você sabe que o virador é muito limitado. infelizmente, a gente se tem limite para tudo. De cada 10 projetos que você protocola, somente um é constitucional. A maior parte, tudo depende do executivo. Quando você vai para uma comissão de justiça e redação, dá vista de iniciativa que não pode partir da Câmara e sim do executivo. Nós temos aqui um problema gravíssimo na cidade, por exemplo, que são os puxadinhos. Tem muitas pessoas que querem regularizar seus imóveis e não conseguem, por quê? Porque ele aumentou um pouco a sua casa, sua residência, e hoje, qual é o pai que não ajuda os filhos? É o filho casa, tem o seu relacionamento, e ele não tem comissão de pagar o aluguel. Então, o pai sempre ajuda, aumenta lá um cômodo, faz uns 3, 4 cômodos no fundo de casa, e por causa desses aumentos, ele não consegue tirar o hábitos, não consegue regularizar o imóvel, ele não consegue vender pela Caixa Econômica Federal, porque não tem documentação. E como a Câmara não pode partir dela esse projeto, tem que partir do executivo. Então, são questões que nem tudo, a maioria não depende do vereador. Mas a nossa energia, o nosso trabalho vai continuar. Se deu certo nesse tempo todo, que a gente vai assumir o sexto mandato, a gente vai continuar a fazer o que a gente sempre faz, o trabalho é atendendo a população, buscando alternativas para resolver o problema das pessoas. É isso que a gente vai fazer. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui, já no final da nossa entrevista, Carlos Fontes, eu gostaria de desejar sucesso nesse seu novo mandato, muita saúde para que você possa realizá-lo, e aproveite agora, deixe aí uma mensagem, não agora somente para os seus eleitores, mas também para todo o município barbarente, porque você sabe que a partir de agora você está também vereador para toda uma cidade, não somente para os seus eleitores. Fique à vontade. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, como já disse no início, por estar aqui participando dessa entrevista, e dizer para você que o Carlos Fontes continua sendo a mesma pessoa, simples, humilde, trabalhando, fazendo o que sempre fez. Pode ter certeza que nós estaremos trabalhando na Câmara a partir do ano que vem novamente, dando continuidade ao nosso trabalho, atendendo a população, e a gente é vereador de todos, além de a gente ter recebido o voto, que a gente foi eleito pela população, mas quando você assume a Câmara Municipal, ou a Executiva assume o Executivo, a gente deixa de ser, trabalhar somente para aqueles que votam na gente, não, a gente vai trabalhar por toda a cidade, então a gente quer o melhor para todo mundo, para toda Santa Bárbara do Oeste, pode contar comigo, estaremos sempre juntos ali, fazendo o melhor para a população barbarensa. Carlos Fontes, obrigado, viu? Eu agradeço junto, parabéns a você. Obrigado. Como eu disse, esse rapazinho aqui eu conheço há muitos anos, muita gente fina, e ele engatou, nos 30 anos, não sai mais dos 30, eu não vou nem perguntar a idade dele, se eu vou cair de costas, mas Deus abençoe, fico muito feliz de ver você jovem ainda, se você passa um segredo para mim, o que você toma, qual é a fórmula que você usa, para você ficar sempre aí, assim, estacionado no tempo. Maravilha, estacionado sob a ótica da... Sim, sim. Eu entendi, paz no coração, irmão, esse é o segredo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a equipe técnica aqui também, da TV SB Notícias. Maravilha, um abraço para você. Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma entrevista com os eleitos, os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.